Como recuperar a senha Microsoft Outlook Hotmail Live Método 2023? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Para você entender melhor esse vídeo, não perca nenhum segundo, assista até o final. E como vocês sabem que eu não gosto muito de blá blá blá, muita conversa, vamos para o vídeo. Só um lembrete, se você tiver aí no passo a passo e aparecer não existe a conta da Microsoft, neste caso aí você não consegue recuperar mais porque você só consegue reativá-la se tiver antes dos 60 dias. E essa notificação aparece porque você excluiu a sua conta. Sado esse período você não consegue mais. Você vai entrar no Google Chrome e vai digitar bem assim ó Hotmail.com Dá um clique, esse primeiro resultado que aparecer ó Outlook Para facilitar para vocês eu vou deixar o link na descrição. Eu vou entrar aqui na página da Microsoft já direto né Para fazer o login Aqui eu vou clicar use outra conta Vou colocar o meu e-mail e vou clicar em próximo Aqui está pedindo para mim digitar minha senha Então eu esqueci, eu vou clicar em esqueceu a senha E aqui está pedindo para chegar um código nesse número Você tem que ter acesso. Caso você não tenha, você vai clicar aqui em não tem nenhuma E aí você vai ser redirecionado para um formulário para você estar preenchendo Eu não vou por esse caminho. Qualquer dúvida, vou deixar vídeos aqui que tem esse método do formulário, ok? Mas eu vou clicar aqui na bolinha aqui ó E aqui aparece essa notificação Para verificar que este é seu número de telefone Aqui insira os quatro dígitos Em seguida clique em enviar código para receber seu código Então é isso que eu vou fazer agora Então aqui eu vou lá no aplicativo de mensagem para pegar esse código Já estou aqui, então vou memorizar esse código aqui E vou voltar lá na caixa de entrada e vou inserir esse código Já inseri o código, vou clicar em próximo E aqui agora eu posso já estar redefinindo a minha nova senha Tem que ser uma senha que contenha oito caracteres Diferencia maiúscula de minúscula, ok? Então é isso que eu vou fazer aqui agora Já criei a minha senha aqui, vou clicar em próximo Agora eu vou ter que clicar aqui em entrar Para estar fazendo um login com a nova senha Use outra conta E aqui você vai inserir o e-mail e vai clicar em próximo Aqui você vai colocar a sua nova senha E vai clicar em entrar E aqui a Microsoft dá a opção de você manter-se conectado Para já entrar automaticamente No meu caso eu não gosto disso Então eu vou clicar aqui na opção não Mais uma vez eles dão mais uma sugestão aqui Eu vou para o canal obrigado também Qualquer dúvida que você tiver sobre a sua conta Você pode deixar uma mensagem aqui que eu vou estar respondendo para vocês Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este Colabore com o canal Clicando no botão valeu Fazendo a sua contribuição e deixando uma mensagem com a sua dúvida Se você gostou deste vídeo Deixe like e inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações E até o próximo vídeo Fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!